Senhor Jesus, nós oramos hoje por todos os povos da terra, são todos teus filhos e de um modo muito especial, eu oro por esses um bilhão e meio de muçulmanos espalhados pelo planeta, por favor, derrama a tua luz, tua verdade, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito sobre todos eles, sobre os que te invocam e os que odiando pensam prestar cultos ao teu nome, derrama o teu espírito sobre os que te amam e também sobre aqueles que acham que amor por ti é ódio pelos diferentes, derrama o teu espírito sobre todos e quebranto e traz-nos a um entendimento que nos salva, que preserve a terra de mais catástrofe, de mais dor, de mais lágrimas, de mais derramamento de sangue, é que eu te imploro, junto com milhares de outros que unem suas vozes a mim e também em favor de todos os antagonistas dos muçulmanos, temos em guarda, de todos nós. Obrigado.